Música Olá, está no ar mais um Bahia Motor para mais de 400 municípios do nosso querido estado. E o programa de hoje está bem especial. Dá-se uma olhada. Música Um baiano é o melhor motorista de caminhão das Américas. Fiat lança a Mob Drive e volta para a briga. Em carros de cinema, a Audi faz a festa no filme Capitão América. Sudesb debate todos os esportes em fórum. A Confederação Brasileira de Automobilismo tem nova diretoria. E temporada da Mitsubishi começa com mais de 350 carros. Tudo isso você confere agora no Bahia Motor. Música A Blitz do Bahia Motor foi ver de perto a entrega do caminhão Scania para o motorista baiano, que superou 43 mil concorrentes e se tornou o melhor das Américas. Um belo feito, hein? Confira junto comigo. Tomara que isso aqui venha com muita prosperidade, que traga muita paz para a vida de vocês. Que isso seja um motivo de jogar vocês cada vez mais para cima. Vamos fazer uma contagem regressiva? Cinco, quatro, três, dois, um... Parabéns, Luiz Carlos, o caminhão é seu! 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 É isso aí, é um momento de alegria, é um momento de festa, é o Bahia Motor aqui na Escânia Movesa, ao lado desse grande vencedor, Luiz Carlos, que beleza, quatro meses depois você recebe o seu grande presente. Nossa, é a realização de um sonho, chegou o grande dia, a ansiedade agora acabou de uma vez. É seu companheiro, é seu, você foi buscar. É, queria agradecer a todos que torceram por mim, que oraram, que de alguma maneira passaram a energia positiva, e meus familiares, amigos, os colegas de profissão, queria dar um abraço a todos de coração. Um rapaz de 31 anos de idade, um baiano aqui da região de Valéria, ganha o título de melhor caminhoneiro da América Latina e leva de presente um Escânia. É satisfação poder representar nosso estado, em especial nossa cidade de Salvador, o bairro de Valéria aqui, e eu queria dedicar essa vitória a todos os caminhoneiros aqui, da Bahia e do Brasil. Foram mais de 150 mil candidatos em quatro países. Aqui no Brasil, ele conseguiu se classificar entre os 47 mil inscritos. Na Bahia, ele venceu a etapa regional. Foi para o Brasil, ficou em terceiro lugar. E agora, Luiz Carlos Santos, baiano, aqui de Valéria. Ele ganha, ele é o vencedor do Scania Drive Competition, Latino América 2016. Simplesmente o melhor motorista de caminhão da América Latina. E venceu o concurso levando para casa o Scania Streamline R440 6x2. O que existe de mais moderno, com tecnologia suficiente, para que ele possa cortar as estradas brasileiras, levando toda a riqueza desse país. É o nosso baiano melhor caminhoneiro da América Latina. E a Blitz do programa Bahia Motor está na Malvesa, aqui na BR-324. Nós estamos ao lado de Rodrigo Machado. Ele é o coordenador geral do Scania Drive Competition. Esse grande concurso, que foram mais de 56 mil caminhoneiros em quatro países. 47 mil só no Brasil, 12 finalistas e Luiz Carlos, um baiano, aqui pertinho da Malvesa, leva para casa esse Scania. Como é organizar uma competição dessa, Rodrigo? É um desafio muito grande, mas quando a gente tem um momento como esse, do Luiz ganhando realmente o grande prêmio, que é um caminhão zero quilômetro, que vai mudar a vida dele, faz com que a gente realmente olhe e tenha o sentimento de missão cumprida. 4 países participantes, 56 mil motoristas. Só no Brasil foram 46.516 motoristas, fora os motoristas da Argentina, do Chile e do Peru. Todos eles realizaram provas nos seus países e os melhores motoristas de cada país, os 3 melhores de cada país, vieram para a fábrica de São Bernardo do Campo para fazer a grande final da América Latina, que o Luiz foi o campeão. E a Blitz do Bahia Motor continua aqui na festa de entrega do caminhão Scania para o Luiz Carlos. Eu estou ao lado de Eduardo Shinohara, ele é gerente geral aqui da Malvesa. Agora o Luiz vai ser filho da Malvesa, é isso aí? Exatamente, exatamente. Ele já mora aqui perto da Malvesa, né? E a gente vai estabelecer uma relação muito grande de parceria. Por quê? Hoje o caminhão tem muita tecnologia embarcada. E a gente vai auxiliá-lo a ele poder tirar o melhor de toda essa tecnologia no dia a dia dele. É benefício, porque agora ele é um empresário, né? Ele tem um caminhão, então ele vai tocar o negócio dele. E nós vamos oferecer todo o suporte para que ele tenha isso na melhor rentabilidade possível, né? Música A Fiat começou a reagir à grande concorrência no segmento de entrada. A montadora acaba de lançar o Mob Drive e a repórter Beatriz Brito estava lá para conferir. O consumidor brasileiro está cada vez mais exigente quando o assunto é carro. E a Fiat, sabendo disso, acaba de lançar o novo Mob Drive GSR 1.0 automático, que reúne segurança e conforto. É claro que o Bahia Motor conferiu tudo e você vai ver agora. Música E o que já era bom conseguiu ficar ainda melhor, é claro que eu estou falando do Mob GSR 2018 automático. Quem vai conversar com a gente é Ricardo Dius, é assessor técnico da Fiat. Ricardo, conta mais detalhes desse carro para a gente. Na verdade, a gente está entrando agora, já no ano 2018, né? Para a versão do Mob aqui. Nós temos a versão Drive, que é essa daqui, com motor Firefly de três cilindros, que acaba de ganhar o câmbio automatizado GSR. Esse é um novo patamar agora de conforto para quem utiliza o carro nos grandes centros, que a gente fala da faculdade para a academia, da academia para o trabalho, do trabalho para casa, né? E a gente está convivendo cada vez mais com o trânsito. E a gente está convivendo cada vez mais com o automóvel. Então, nada mais justo nesse momento do que você ter um Fiat Mobi, que é um carro de baixíssima manutenção, fácil manobrabilidade, você estaciona o carro em qualquer lugar, não precisa ficar disputando mais a vaga do shopping, nada disso. Um carrinho fácil de manobrar, nessa versão aqui, com a direção elétrica, super macia, bem facinho de usar e com a vantagem do câmbio automatizado. Esqueça a embreagem, não tem mais o que ficar trocando de marcha, basta apertar um simples botão e o carro se movimenta com o maior conforto possível. O Mobi Drive GSR gera diversos benefícios para o cliente e é claro que Adriano Rezende, diretor de marketing da Fiat, vai contar para a gente que benefícios são esses. O Mobi Drive com o câmbio GSR, através do seu desenvolvimento e de tudo que foi modificado no câmbio, o que isso tudo gera na ponta final, tirando a questão técnica, a questão mais tangível, para o cliente. O nosso consumidor, ao dirigir um Mobi Drive com o câmbio GSR somado ao motor Firefly, ele vai ter um produto que vai entregar para ele conforto ao extremo, conforto na hora de passar as marchas, conforto na hora de conduzir o veículo, um carro mais na sua mão, um carro mais no seu controle, no seu comando, por passagens de marchas mais macias, mais agradáveis, mais silenciosas. Ou seja, ele vai ter um carro que vai ser adequado para o trânsito urbano, que é o principal foco do Mobi, com conforto para o dia a dia, cidades atribuladas, trânsitos pesados. A gente sempre quer mais ter um pouquinho mais de conforto, porque a gente passa muito tempo nessa movimentação e vai ter automaticamente esse prazer na direção. O interessante é que quando você adquire o câmbio GSR, não é simplesmente o câmbio, mas é um pacote que vem incluído maior. Quando você compra o Mobi Drive com o câmbio GSR, vem, além do câmbio, as borboletas, são chamados Pedal Shifts, que são aquelas borboletas, aquelas aletas que você movimenta as marchas atrás do volante, vem um painel de 3.5 polegadas em alta resolução em TFT, que é muito legal para gerenciar toda essa tecnologia, e vem um computador de bordo com a função Trip A e Trip B, que a gente chama, que é uma forma que você tem de medir o consumo em duas situações. E é muito legal, porque é o carro mais econômico do mercado brasileiro, nada mais interessante que você ter várias formas de medir o consumo e validar isso e ver isso acontecendo. E agora no nosso quadro Carros de Cinema, que eu estava morrendo de saudade, vamos mostrar os carros da Audi no filme Capitão América Guerra Civil. E num passe de mágica, vamos apagar as luzes, porque vai começar a sessão. Estamos aqui no escurinho do cinema, porque no carro de cinema de hoje, a história é sensacional. E eu não poderia começar sem contar uma história verdadeira. Então, por favor, bota uma trilha de drama aí. A cerca de um ano atrás, eu estava no cinema, e as pessoas estavam gritando fervorosamente, Team Capitão! Team Iron! Enquanto as pessoas decidiam se elas eram Team Capitão América, ou o time Homem de Ferro, eu estava totalmente estatalado com uma coisa que aconteceu no cinema. Uma cena de ação rolava. As pessoas estavam totalmente animadas com o que estava acontecendo. Os heróis corriam, corriam, e um perseguiu o outro. E era um voco-voco no cinema, mas eu só conseguia prestar atenção em uma coisa. No show de roda que a Audi estava dando com tantas máquinas no filme. E tudo isso acontecia pela parceria da Marvel com a montadora, lembra? Como vocês viram, a ideia é dar destaque ao SQ7, um SUV esportivo da Audi. Um carro com design interessante, um conforto muito bacana, e a elegância de um tradicional Audi. Tudo isso unidos a um motor V8 4.0 biturbo diesel. 91,8 kgfm de torque, desde 1.000 rpm até 3.250. O câmbio é automático de 8 marchas. E a tração é a integral 4, que já é bem conhecida da montadora mesmo. Ah, e outras máquinas aparecem no filme também. O Audi A4 e o A7 Sportback aparecem como coadjuvantes no filme. E é claro que o bilionário do Tony Stark, o cara que fez lá a armadura do Homem de Ferro, que vive o Homem de Ferro, não ia deixar de chocar, já que ele é tão rico. Ele aparece no filme pilotando um R8 com o PV10. Só. Só um R8, só assim. Só. Um carro lindo, de design incrível, com motor V10 e 610 cv de potência. E se você não assistiu esse clássico contemporâneo do cinema, precisa assistir. Já quem já viu, com certeza vai mudar o olhar para o filme. Logo menos a gente volta com mais um carro de cinema, aqui no Bahia Motor. Desligou. Desligou porque, ah, acabou a sessão. Então vamos voltar ao Bahia Motor com todas as luzes acesas. A SUDESB, órgão que cuida do esporte na Bahia, realizou um fórum para debater as diversas modalidades esportivas, incluindo o automobilismo. O Bahia Motor Lógico estava lá. Confira. E a Blitz do programa Bahia Motor está em Lauro de Freitas, no Centro Panamericano de Judô. E nós estamos ao lado de Maurício Santos, ele é o CEO aqui do Centro Panamericano. Maurício, você veio dar dicas, passar uma mensagem de que é possível se fazer esporte com qualidade no Brasil. Com certeza. Na verdade, o que nós vamos apresentar é exatamente criar um plano de gestão para a utilização do Centro Panamericano, abrir esse centro para as modalidades aqui de Lauro de Freitas e para as demais confederações e federações, através dessa parceria com a SETRI e com a SUDESB. Agora, o que é preciso basicamente se fazer, principalmente na área de marketing, você que é o homem de marketing da Confederação Brasileira de Judô, para que o esporte, de um modo geral, consiga sobreviver num momento tão crítico como esse que o Brasil está passando? Esse é um momento delicado no país, onde o orçamento está ficando mais difícil dentro das empresas. Então, o ideal é o planejamento e projetos mais bem estruturados, que garantam a sua entrega, que garantam a sua defesa na apresentação e, principalmente, mostrar para o investidor que você tem a capacidade de entregar o projeto que você está vendendo. A SUDESB está pensando no esporte de uma forma bem mais profunda. Nós estamos aqui ao lado de Elias Dourado, ele é o diretor-geral da SUDESB. Elias, vocês estão fazendo um fórum de esporte. Qual o grande objetivo desse fórum? Na verdade, nós estamos aqui abrindo o diálogo com todas as organizações, os líderes do esporte na Bahia, das diversas modalidades, sobre esse cenário que está colocado do pós-Olimpíada, pós-Copa do Mundo também, mas, sobretudo, pós-Olimpíada, quando há um profundo desafio na promoção do esporte em geral no país, onde nós estamos vendo um cenário de redução de investimentos públicos em geral, redução também de investimentos privados, é preciso focar melhor esse trabalho. E como na Bahia nós temos um cenário em que o poder público continua apostando e investindo no esporte, e para nós é um momento de muita alegria fazer esse diálogo aqui no Centro Pan-Americano de Judô, ele que é, na verdade, o maior legado olímpico da Bahia. E nós estamos, portanto, aqui abrindo esse diálogo, levantando possibilidades e estabelecendo parcerias para que o esporte não caia de produção, que não reduza a sua atividade, no que depender do nosso apoio, do apoio do poder público e também da iniciativa privada, através da lei de incentivo, através da lei Agnelo Piva, através de outras alternativas que possam ser estabelecidas. Para a gente encerrar, a SUDESB vem fortalecida, porque apesar de toda essa crise, ela ainda mantém um apoio muito grande ao esporte. Quais são as perspectivas de vocês para este ano na SUDESB? Uma perspectiva de continuidade e de fortalecimento. Nós vamos trabalhar fortemente também no esporte de inclusão social. Estaremos lançando já nos próximos dias o PELC, em parceria com o Ministério do Esporte, que atuará em 78 municípios baianos. É um projeto grandioso, muito importante. Também teremos já editais para escolinhas de iniciação esportiva da SUDESB, sobretudo nas áreas do Pacto pela Vida, os diversos municípios do Pacto pela Vida. E também teremos edital para eventos esportivos comunitários e para o futebol, em especial um ano de seminários de formação e capacitação das ligas esportivas de futebol pelo interior e dos gestores esportivos em geral, para que a gente possa aprimorar nossa competência técnica, capacidade de gestão e assim fortalecer o esporte baiano. A Confederação Brasileira de Automobilismo, CBA, tem nova diretoria. A posse foi em Brasília e o programa Bahia Motor estava lá para conferir tudinho de perto. O pernambucano Waldner Bernardo, conhecido como Dadai, tomou posse no cargo de presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, um evento realizado no Plenário 2 da Câmara dos Deputados em Brasília. Dadai vai comandar a principal entidade do esporte a motor no Brasil pelo Quadriênio 2017-2020. O programa Bahia Motor esteve na solenidade e ouviu o nosso presidente do CBA sobre seus projetos e o atual momento do esporte no Brasil. E o programa Bahia Motor está com o Waldner Bernardo, ele é o novo presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, e vai falar para a Bahia quais são realmente, Waldner Bernardo, Dadai, os grandes objetivos seu frente à Confederação Brasileira. Olha, Selma, em cada categoria a gente tem efetivamente um plano de trabalho que foi apresentado durante a campanha e a gente está procurando seguir a risca. Muito disso já foi visto, né? Nós tomamos posse hoje, mas já estamos trabalhando, acho que, há mais de 60 dias o projeto, como a própria Fórmula 3, estourando aí em Curitiba com 14 carros no grid. Tem informação, inclusive, que tem mais piloto do que carro, isso é fantástico. A gente nunca viveu esse momento na categoria. Eu espero que a gente supere os 20 agora nessa próxima etapa. Nós temos um projeto muito interessante para a velocidade na terra, a gente criou uma comissão e descentralizou. Nós vamos ter um representante da Bahia, um representante do Mato Grosso e um representante de São Paulo, compondo essa comissão. Acho que é uma categoria que merece muito. A velocidade na terra, ela tem um gancho fantástico, porque a gente cria uma condição diferenciada. Então é que a Bahia hoje é referência no Nordeste. Vamos ter um campeonato na Bahia de velocidade na terra, está confirmada. E no kart, nós tivemos já um workshop essa semana, onde nós reunimos todos os fabricantes de chassi, motores periféricos e mostramos como vai ser nossa gestão nos próximos quatro anos, explicando como serão as homologações, como vamos trabalhar. Então, o nosso planejamento é um planejamento aberto. Nós estamos trazendo para dentro equipes, pilotos, patrocinadores, imprensa. Nós estamos abertos a escutar opiniões, a discutir o automobilismo, como tem que ser feito. É uma gestão participativa, é uma gestão transparente, é uma gestão jovem, é uma gestão que eu não tenho dúvida é um divisor de águas no automobilismo brasileiro. A equipe é muito competente, a gente escolheu pessoas de alto gabarito, levamos em conta fatores profissionais, a meritocracia foi a grande bandeira da escolha dessa equipe. Eu acredito sim que a gente consegue levar o automobilismo aos quatro cantos do Brasil. Prestigiando a solenidade, a Federação de Automobilismo da Bahia marcou presença com o diretor financeiro Humberto Cajaíba e o atual presidente Miguel Jacó, que falou sobre a importância da posse de Dadai. E o novo presidente da Federação de Automobilismo da Bahia, Miguel Jacó, esteve aqui em Brasília prestigiando a posse de Waldir Bernard, o Dadai, o novo presidente da Confederação Brasileira do Automobilismo. Ô Miguel, é uma força também a Bahia e a Confederação Brasileira nessa união, né? Com certeza, já é um trabalho que já vinha com o Cleiton e agora nós vamos continuar com o Dadai para fortalecer o automobilismo na Bahia. Inclusive nós já vamos fazer agora no próximo dia 25, 26 a Copa Brasil de Velocidade na Terra e a partir do segundo semestre nós vamos ter uma etapa do Brasileiro de Velocidade na Terra lá em São Francisco do Conde. E a construção do autódromo vai fortalecer mais ainda essa união de vocês? Isso aí. Inclusive, esse ano de 2017 nós vamos começar já a construção do cartódromo lá em São Francisco do Conde e no próximo ano, com certeza, já vai começar a fazer o campeonato lá na cidade. E com relação à arrancada, alguma novidade, Jacó? Nós temos a novidade lá com a Prefeitura de São Francisco do Conde para esse ano de 2017, a construção da pista de arrancada. Eu acredito que até o final do ano nós vamos inaugurar essa pista. Mais de 350 carros estavam na festa de abertura da temporada do Mitsubishi Motorsports e Outdoor em Mojiguassu, interior de São Paulo. Um show de rodas. Foram muitos quilômetros de terra, poeira e aventuras pelo interior de São Paulo e ainda ficou um gostinho de Quero Mais. A abertura da temporada dos alis Mitsubishi Motorsports e Mitsubishi Outdoor em Mojiguassu, interior de São Paulo, reuniu mais de 350 veículos 4x4 e foi marcada por um dia de muito sol, alegria e diversão. E o Rally une ainda mais a família. Na prova, os participantes têm que se manter dentro do tempo e na velocidade estipulados pela organização. O percurso tem cerca de 200 quilômetros, passando por belas regiões em meio a trechos com reflorestamento, carnaviais e piso de areia. A prova marcou a estreia da categoria Master, destinada aos melhores da categoria graduados. Os primeiros campeões foram Renato Martins e Enedir Júnior, de Belo Horizonte, Minas Gerais, com a Pajero Fu. Eles venceram numa categoria nova com duplas ainda mais experientes e ficaram sem palavras, apenas achando que o evento tinha sido muito bom e com a categoria Master, o Mitsubishi Motorsports ficou ainda melhor. Na graduados para pilotos experientes, primeira vitória de Fábio Vernizzi e Alexandre Martínez, de São Paulo. Para eles, o Mitsubishi Motorsports é um campeonato muito difícil e começar o ano somando bons pontos é importante para largar mais na frente nas próximas etapas. A prova foi bem dura, técnica e exigiu bastante de piloto, navegador e também do carro. Teve muitos laços, médias altas e teve que ter também muita atenção. Uma etapa perfeita para os pilotos participantes. A turismo é destinada para aqueles que têm experiência intermediária e também teve a primeira vitória da dupla Igor Carvalho e Maurício Barros Alcântara, de Castro, Paraná. Eles estrearam no ano passado em Mojiguassu com o segundo lugar e agora já subiram num lugar mais alto do pódio. Fechando o pódio, a categoria Turismo Light é para aqueles que estão começando na prova ou que não têm experiência. Bom para o casal paulista Sérgio Antônio da Cruz Maurano e Adriana Maurano com sua L200 Triton Savana. O Rally de Aventuras e Tarefas Mitsubishi Aldor também foi disputado em Mojiguassu, mas essa reportagem vai ficar para a próxima semana. Chegou ao fim mais um Bahia Motor, mas você sabe, nós estamos nas redes sociais como o programa Bahia Motor, no YouTube, Instagram e também no Facebook. Você é sempre, como eu falo aqui, super bem-vindo, tá bom? Semana que vem nós estamos de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local e eu estou aqui te esperando. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho